Olá pessoal, aqui é a Marília Zaluz e eu vou fazer junto com vocês mais, na verdade são dois testes de vestibular que eu tenho aqui. A gente resolve um, depois a gente resolve o outro. Primeiro, todos os dois modelos fulvestre, eu tenho o log de 512 na base 2 raiz quadrada de 2, que é igual a x. Então, eu quero saber quanto vale. Está aqui o A, o B, C, I, D e E. Olha, a primeira coisa que nós temos que fazer é decompor o 512 em fatores primos. Dá por 2, vai dar 256 dividido por 2, vai dar 256, que dá por 2 ainda, que vai dar 128. 28, que dá por 2 ainda, que vai dar 64. 64 dividido por 2, que dá 32. Dividido por 2, que vai dar 16, que vai dar 8. 2, que vai dar 4. 2, 2, 2, 1. Então, vamos contar quantos 2 deu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, a 9. Ok? Deixa ele quietinho aí, que nós já vamos precisar. Então, vai ficar assim, ó. O 512, que é o logaritmando, vai ser igual 2 raiz quadrada de 2 elevado a x. Essa é a solução. 512, eu já vi que é 2 a 9. 2 a 9. Se eu voltar esse 2 para dentro da raiz, esse 2 que está de fora, eu vou pôr dentro da raiz. Se ele era para sair, ele teria que ser 2 ao quadrado. Então, dentro da raiz, ele é 2 ao quadrado vezes 2. E a raiz vai ficar assim, x sobre 2. Ok? Bom, aqui tem 1, ó. Então, 2 elevado a 9. Aqui eu posso escrever 1 só. Conserva a base, soma e expoente. 2 mais 1 vai dar 3. 3x sobre 2. Agora, eu tenho a mesma base. Fiquei com 3x sobre 2, que é igual a 9. Ou 9, que é igual a 3x sobre 2. Dá no mesmo. Multiplicando aqui. 3x vai ser igual a 2 vezes 9. Ou 9 vezes 2 vai dar 18. Eu tenho 3x igual a 18. Logo, 1x é 18, dividido por 3. Logo, o x vai ser 6. Então, a nossa alternativa... A alternativa... Vai ser... A. Então, eu venho cá e marco. Viu como é fácil? Vou fazer mais um. O estilo é o mesmo. Fiquei falando assim. Só vê a letra e no final a resposta é número. Então, aqui eu logaritmando. A raiz de A é igual a A elevado a X. Ok? Bom, esse A eu quero voltar ele para dentro. Então, vai ficar A ao quadrado vezes A dentro da raiz A elevado... A, X. Eu aumentei um X aí. Bom, aqui tem um de expoente. Então, vai ficar... Conserva a base, que é A, e soma o de expoente. 2 mais 1, 3. Agora, eu tenho que sumir com esse radical aqui. Raiz quadrada. Então, A é 3. Aqui o índice da raiz é 2. Quando aparece, é 2. Que é igual a... A elevado a X. Tem a mesma base? A e A. Fiquei com o quê? X igual a 3 meios. Tem 3 meios com resposta aqui? Tem a alternativa... 3 meios. A alternativa... D. Então, vem cá e marca a alternativa. Ok, pessoal? Se vocês quiserem, a gente pode fazer mais exercícios de vestibular. Obrigada. Tchau. 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 Obrigado.